O Atlético Paranaense ainda não se encontrou como gostaria na atual temporada. O Furacão vem de duas temporadas sensacionais, conquistando grandes títulos e ainda não conseguiu reforçar o seu elenco do jeito que gostaria. Por isso, ainda está no mercado. Perdeu muitos jogadores esta temporada e está buscando suprir algumas necessidades do seu elenco, além de estar buscando um treinador, pelo menos no momento que o vídeo está sendo gravado, gravando no meio do clássico, ainda não tem um treinador definido para o restante da temporada. E dois atacantes de times importantes do futebol brasileiro estão na mira do Furacão e no vídeo de hoje a gente vai trazer as informações que tem até agora sobre isso e também comentar um pouco sobre a possibilidade do Furacão contratar esses jogadores. Mas antes de começar o vídeo de hoje, foi o seguinte, se tu não é inscrito aqui do canal ainda, estamos quase chegando nos 100 mil inscritos, quero muito te ter aqui no canal para bater os 100 mil inscritos, então faz o seguinte, desce um pouquinho a tela, clica no botão inscrever-se, muita gente vem aqui, assiste aos vídeos e não se inscreve no canal, tu, eu tenho certeza que não vai ser um desse, então faz o seguinte, desce um pouquinho a tela, clica no botão inscrever-se e também ativa as notificações para receber mais vídeos aqui do canal. Feito isso, vamos ao vídeo. William Potker, atacante do Internacional, um jogador que chega no Internacional para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, foi bem dentro da Série B, não foi um grande jogador, mas dentro dos jogadores que o Inter tinha no elenco naquela época, foi um jogador importante para o acesso do Internacional. Porém, toda a passagem do Potker teve alguns bons e maus momentos, muita lesão, mas o 2020 do Potker, quando se imaginava que ele poderia ir bem com o técnico Eduardo Cudê, porque poderia jogar mais avançado, da forma com que ele jogava na Ponte Preta, ele decepcionou bastante. Ele conseguiu a façanha de ficar sem clima com a torcida, mesmo sem torcida no estádio. Então, o Potker hoje é um jogador extremamente negociável no Internacional. E o Internacional está negociando o William Potker com o time da Turquia. E além desse time da Turquia, tem dois times de olho, o Fluminense e o Furacão, que é o assunto aqui do vídeo. O Atlético Paranaense, no momento, está tentando atravessar o negócio dos turcos e contratar o William Potker. A questão é que se fala em um milhão de euros. Esse seria o valor que o Internacional receberia dos turcos pela contratação do William Potker, um jogador de 26 anos de idade, que vive uma fase ruim, que precisa recuperar o seu futebol dos tempos da Ponte Preta e que poderia estar indo para o futebol europeu tentar isso. A informação é que o Atlético Paranaense, de fato, está tentando sair muito isso aqui no Rio Grande do Sul. Lucas Collar, Carlos Lacerda trouxeram a informação. E aí eu vou dar a minha opinião. O que eu acho? Eu acho que é um valor muito alto para um jogador que conseguiu a façanha de ficar sem clima com a torcida, sem ter torcida no estádio. Para mim, isso é muito significativo. Eu acho que o jogador vive uma má fase e é um valor que tu não tem tanta probabilidade assim desse jogador dar certo. Então, pode ser um custo muito alto para uma recompensa que talvez não seja a mais interessante para o Atlético nesse momento. Um milhão de euros é um valor bem alto para um jogador que está na fase que o William Potker está. Claro que o William Potker pode recuperar o seu futebol principalmente dos tempos de Ponte Preta e de alguns bons momentos que ele teve no Internacional. Ele é um cara muito forte que tem uma explosão muito interessante e que chega muito bem na frente, conclui muito bem. Tem seus problemas, às vezes abaixa a cabeça e quer atravessar os caras no meio e acaba não dando nada. Tem, tem seus problemas, mas já viveu bom rumo. Pode recuperar o seu futebol no Furacão porém recuperar esse futebol por um milhão de euros mais salário. Ele ganha na casa lá, dizem-se, entre 300 e 400 mil reais no Internacional. É um valor bem alto. É um valor bem alto para tentar recuperar o futebol de um jogador. Eu acho que não vale tanto a pena assim por esses valores. De repente se conseguisse o empréstimo do jogador para aí sim, de repente o empréstimo com opção de compra para daí sim se ele recuperar, fazer o investimento seria mais interessante. Mas se o Inter já tem uma proposta de um milhão de euros na mesa cobrir a proposta para fechar com o Potker eu acho bastante arriscado. Aí outro atacante que também está sem espaço no seu time e que o Atlético está de olho é Everaldo. Sem espaço no Corinthians e interessa ao Atlético Paranaense. O problema é o mesmo. Porque o Corinthians só aceita vender o jogador. Também 26 anos de idade. Tem um contrato longo com o Corinthians até 2023. O Corinthians pagou 3,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Everaldo. Eu acho o Everaldo um bom nome. É uma excelente opção para lá de campo. E é um investimento menor, né? Bem menor. Bem menor não, mas significativamente alguns milhões abaixo do William Potker, né? Se pagar na casa... De repente o Corinthians pagou 3,5 milhões por 50% quando ele vivia uma boa fase no Fluminense. Provavelmente, está vendo, o Corinthians será por um valor menor. E aí, de repente, sendo esse valor menor vai ser um valor bem menor consideravelmente menor que o William Potker talvez esse investimento se justifique um pouco mais. E é uma opção de lado que o Atlético de fato está precisando no seu elenco mesmo. E assim, problema além disso do valor, né? Que tem que fazer o investimento que o Corinthians não quer emprestar o ideal para esse jogador seria um empréstimo com opção de compra para daí sim, se ele conseguir mostrar o futebol fazer o investimento não dar um tiro no escuro tão alto assim é que tem outros times querendo Ceará e Fortaleza também querem um jogador e estão de olho no Everaldo que está sem espaço no time do Corinthians nesse momento. Mas o que tu acha? Tu investiria em William Potker e Everaldo? Deixa a tua opinião aqui nos comentários teu like no vídeo manda para os teus amigos para que eles possam vir aqui comentar também sobre essas possibilidades de negociação do Atlético Paranense até o próximo vídeo e tchau, tchau!